Fala rapaziada, modelistas, amigos inscritos, visitantes, clientes, sejam todos bem-vindos. Aqui vocês estão vendo peças que nós estamos mandando para o Márcio, da cidade de Sumaré, São Paulo. Mangueira, cana de combustível 1 metro, amarela. São todas peças para automodelo Barja, escala 1x5, o Barja 5B ou 5T. Aqueles que tem motor 26 cilindradas, 29 cilindradas, 30.5 cilindradas. Compatível com o Rovan ou HPI. Essa é a mangueira, item 650962. E dois pacotinhos do item 85007. Kit, terminais de direção. Certinho. Valeu. O Márcio já compra peças da gente aí há bastante tempo. Temos peças para automodelo Barja, escala 1x5, gasolina. Temos peças para automodelo, escala 1x8, HSP, Monster Truck. Temos peças para HSP Buggy, escala 1x10. E Pedics Racing, aquele que tem a partida elétrica acionada pelo controle remoto. Temos peças para ele também. Valeu, Pedics Comercial. Um grande abraço. Tchau.